Olá, sou o Renato Celoto do Acos Urbanos e nesse vídeo eu quero falar sobre cobertura de solo em vaso. No vídeo que eu falei sobre como fazer solo de floresta, no meu canal do YouTube apareceu uma dúvida muito interessante da Viviane Silva. Olá, esse solo de floresta eu posso conseguir em vasos? Muito interessante a pergunta, Viviane. A maioria das dúvidas eu respondo mesmo lá no meu canal do YouTube. E essa daqui eu achei interessante gravar um vídeo, que pode ser a dúvida de muita gente que mora em apartamento. Eu morei 30 anos em apartamento e eu sei muito bem como é difícil você fazer algumas coisas em apartamento. Mas aqui vale uma dica bem legal. Quando a gente fala de solo de floresta, o solo da floresta tem infinitas vantagens por estar na floresta. Dependendo da floresta, a umidade, altitude, clima, enfim. Quando a gente simula um solo de floresta, como na agrofloresta por exemplo, que tem muita poda pra você jogar muita massa no chão e tal. A gente tá procurando algumas vantagens. Quando a gente faz isso no jardim, a gente tá procurando algumas vantagens e tem realmente alguns ganhos. É sempre melhor do que qualquer adubação que eu conheço. Agora, no vaso, a principal vantagem que a gente vai ter é de segurar a umidade. A gente não vai ter tantos ganhos, obviamente é infinitamente menor os ganhos do que um solo de floresta, até no jardim. E o material que eu mais gosto de fazer isso é a serragem. Eu já falei dela em outros vídeos, lembrando que você tem que pegar num lugar que faz móveis com madeira mesmo, sem ser MDF, que tem cola e tal. E não pode ser aquele pozinho muito fino também, porque aí não vai dar as características que eu vou falar aqui. Você percebe que ele é bem fofinho e você pode perceber que esse fofinho, essa característica faz com que aqui oxigene, vai oxigenar o solo. O solo vai conversar com isso, não vai ficar aquele solo duro em cima. E você vai reter umidade. Então você pode perceber aqui que o solo fica completamente úmido e a serragem mais antiga, ela vai fazendo parte do solo. E aí ela vai começar a ser incorporada no solo, o que também faz muito bem para a planta. É madeira, é como se fosse uma madeira caindo no solo. Então esse é o segundo benefício que a gente consegue ter num vaso. Aqui em cima, por exemplo, eu tenho um vaso de uma planta que não estava indo muito bem. Embora não esteja com o sol direto, mas o solo estava direto, estava recebendo sol, estava recebendo chuva. A chuva compacta muito o solo. E eu coloquei a serragem. Em dois dias a planta melhorou, começou a dar brotinho. Ou seja, tem um sinal ali muito claro que a raiz e a planta tem uma conexão com o solo muito direta. Eu gosto de usar serragem também e mudas. Então, por exemplo, nasceu um monte de mamão no chão aqui de casa. E aí eu resolvi, fiquei com dó de perder os mamões. E aí fiz várias mudinhas. E aí as mudas menores. Eu usei isso. Nem todas vão pegar, ok. Mas o fato de eu colocar a serragem já garante a umidade naquele saquinho. E aqui esses saquinhos maiores. Nesses vasinhos de citros, né. A serragem, ela vai muito bem em qualquer tipo de vaso. Outra coisa que você pode usar em vaso são pedras. A pedra, embora ela não seja tão eficaz, ainda assim ajuda na retenção da umidade. Mas já é melhor do que nada. Com certeza é melhor do que nada. Então é isso. Gratidão, Viviane, por você estar aí fazendo algo pelo meio ambiente. Mesmo que seja no cantinho, no seu vazinho. Eu sei como é gostoso ter um verde dentro de casa. E se você quiser tirar alguma dúvida, tem alguma dúvida específica, coloca lá, entra no meu canal do YouTube e coloca embaixo de algum vídeo. Pode ser embaixo desse daqui mesmo. Na maioria dos casos eu respondo escrevendo. Mas se for um caso como esse, que é super interessante de fazer um vídeo, mostrar mesmo, eu posso gravar um vídeo. Tá joia? Um grande abraço e até a próxima. Tchau.